Oi, gente bonita! Tudo bem com vocês? Gente, vocês não imaginam o que eu estou aprontando. Um tempo pra cá, eu comecei a sentir no meu coração e eu precisava ajudar o Kaique de alguma forma. Por quê? Eu tava sentindo o Kaique muito pra baixo, sabe? Muito desanimado. Não tava animada pras coisas, sabe? Tipo, nós tá numa fase tão nova e eu não tava sentindo animação da parte dele. Eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, ele sempre recluso no canto dele. E, cara, o que eu posso fazer? E aí eu fiquei, ó, matucando, matucando. Deu no meu coração. Dá um cachorro pro Kaique. Dá um cachorro pro Kaique. Dá um cachorro pro Kaique. Porque na pior fase da minha vida, o que me salvou foi o Kaique me dar mel. Eu acho que o Kaique viria mais sentido se ele tivesse um cachorro. Como você sente? E eu fiquei por uns dias pensando nisso. Não compartilhei com ninguém. Falei, cara, eu vou pensar. Eu fiquei uns dias pesquisando, vendo, bem na fundo sobre o assunto. Pra eu ter certeza do que eu queria. Era essa decisão mesmo que eu ia fazer por ele. Eu comecei a ver sobre pitbull. Porque o Kaique ama pitbull. Vocês sabem que ele ama pitbull. Eu comecei a pesquisar sobre pitbull, 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 pitbull. E eu nunca achava o pitbull que eu queria. Sabe quando você tem que ter a nova conexão? Eu mandei até uma mensagem pra minha mãe. Falei assim, mãe, tô precisando dar um cachorro pro Kaique. Aí minha mãe achou uma doida. Ele falou, quê? Como assim? Não, tô precisando dar um cachorro pro Kaique. Mas até aí eu não tinha decidido nada. Só era um pensamento. E pesquisando, sempre pesquisando, pesquisando, pesquisando. Eu queria achar um cachorro que eu olhasse e identificasse, sabe? Visse o Kaique. E eu não achava. E cara, não sei. Eu ainda não tô sentindo o que é. E aí eu mandei uma mensagem pro Lucas. Falando pro Lucas que eu podia fazer a ajuda dele. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Aqui, gente. Mandei oi, Lucas. Preciso da sua ajuda. Aí ele mandou assim. Oi, Tainá. Tudo bem? Tô aqui. Pode falar. Tô com medo. Aí eu falei pra ele. Estou pensando em dar um cachorro pro Kaique. E como você é amigão dele, né? Gostaria da sua opinião. Qual dos três desses cachorros você acha que ele gostaria, né? Aí ele mandou assim. Tá. Vou ver aqui e te aviso. Nossa, ele vai gostar muito. Vai curtir demais. Pra quem não sabe, tipo, é o que o Kaique mais fala. É sobre ter um cachorro. Pitbull. O Lucas falou pra dar um golden pro Kaique. Eu falei, golden não. Golden não. Labrador. Falei, labrador? Não. O Kaique sempre fala muito que é um pitbull. E aí eu pesquisei, gente. Eu não achava o cachorro que eu olhasse e falava assim. É esse cachorro que eu quero dar pro Kaique. E aí, eu não sei como. Eu pesquisei, eu achei três filhotinhos disponíveis. Aleluia. Por incrível que pareça, o rapaz conhece eu e o Kaique. Vou mostrar pra vocês. Eu entrei em contato com ele, gente. Normal. E depois eu fui pesquisar, ele mandava mensagem pra gente há muito tempo. Pra dar um cachorro pra mim e pro Kaique. Só que, como é muita mensagem, a gente nunca chegou a ver. Aí eu, boa tarde, tudo bem. Tentei entrar em contato com vocês pelo Instagram. Aí ela, boa tarde. E só procura te fazer uma surpresa pro meu marido, tal. Aí chega o trabalho agora. Eu sou a Tainá Luna, namorado do Kaique Bittencourt. Aí ele, oi, Tainá. Nossa, não te conheci. Aí eu, não, não. Nunca conversamos, né? Eu fui entrar em contato com eles, porque eu tava vendo os filhotes deles no Instagram. Aí eu acabei vendo que eles me marcaram. E marcava o Kaique. Teve um que eu... Nossa, gente, eu olhei e falei, é esse. É o cachorro que eu tô procurando há todo tempo. E aí, acabou calhando. Aí ele, gosto demais de vocês. Aí ele, eu queria dar muito filhote pra vocês, tal. Aí ele me mandou, ó. Esse. Aí mandou. Esse. E me mandou esse. Quando eu vi esse do meio, falei, é esse. Gente, eu olhei pra ele, eu senti. Vai ser esse. Esse. Aí eu mandei pra minha mãe. Minha mãe, Tainá, tem que ser ele. Aí ele me mandou a mãe dos filhotes. Aqui a fotinha dela. Vai ter mais, gente. Vocês vão ver. Aqui eles, ó. Os três. Tá vendo? Aqui é o irmão. É a primeira ninhada da mãe dele. É o irmão dele. Só que mais velho, né? Eu mostrei pro Kaique como se não quer nada. Porque meu pai tem muito amigo que tem pitbull. Eu falei assim, vou mostrar pro Kaique como se não quisesse. Eu falei, Kaique, olha que lindo o cachorro do amigo do meu pai. Nossa, é uma minha mãe. Eu falei assim, e aí, Kaique, quando você vai ter o seu? Não sei. Todo desarrimado. Eu quero que você tenha um desse, assim. Aí ele teria. Eu falei. Que mate. E aí eu vou mostrar pra vocês o pai deles. O pai do filhote é esse. A mamãe. Aqui é os avós maternos. E os avós paternos. O avô paterno dele é da Itália. O avô materno é campeão brasileiro do PAN americano da raça. Então esses são os avós. Eu escolhi ele. Gente, como ele já tá diferente. Vou mostrar pra vocês. Olha ele aqui, como ele tá. Tá bonito, minha mãe. Godinho. Olha, gente. O meu irmãozinho dele. E era eles três que estavam disponíveis. Eu tava entre escolher os três. Aí eu escolhi ele aqui, ó. E hoje a gente vai lá na veste de casa. Onde a gente tá comprando as coisas aqui pra casa. E o Kaique vai gravar um vídeo agora. Eles falaram aí pra passear, alguma coisa assim. Eu marquei com o rapaz dele. E me encontrar na veste de casa. Daqui a pouco. Eles vão ver a reação do Kaique. Ele nem imagina. Nem imagina que eu fiz isso pra ele. Look pronto. Já volto com vocês. Gente, vou falar com vocês aqui. Escondido. Eu tô aqui, ó. Na Cobase. E parece que o Kaique tá pressentindo o negócio do cachorro. Porque ele veio comprar um negócio extensor pra Maggie. Tipo, uma coleira aquelas que estica. Ele falou assim. Ai, será que por pitbull isso não deu? Eu tô pedindo no Kaique. Ah, sei lá. Quando nós estivermos. Parece que ele tá pressentindo. Esquisito, né? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Chegamos aqui no parque. E o rapaz já chegou lá. Na loja onde eu marquei. Sai que foi ali comprar uma água. Eu acho que eu vou ter que falar assim. Porque a gente vai ter que sair. Resolver uma coisa. E essa coisa é uma coisa muito importante. E que a gente tem que ir. Porque o rapaz tá lá esperando. Cara, e o cara tipo, veio lá do Rio de Janeiro pra cá. Deve tá cansado pra caramba. Eu vou ter que dar um jeito de falar isso pra ele. Pra ele voltar. Tá ali comprando água. Vida, você pode gravar isso. Hoje é um dia muito importante. A cara dele. A gente tem que ir num lugar. Tem que ir na água? Que dia é hoje? Hoje é um domingo normal. Hoje é especial. Você quer ir? Pra onde, velho? Mas tem que ir lá na Veste Casa do Oeste. Gente, Kaique tá perdido. Você vai ficar perdido. Mas depois você vai entender. Eu tenho um transtorno de ansiedade. A gente tá fazendo isso. Vamos lá? Pra onde? Vida, pra gente ir nesse local. Pra gente poder pegar essa coisa. Vai mudar a sua vida. Tem que ir lá nesse lugar. Mas o que que tem na Veste Casa, velho? Quando você chegar lá, você vai saber. Agora? Já tá lá. Velho, me dá ansiedade. Então vamos lá. Enfim, gente. Quando a gente tiver indo, eu mostro pra vocês. Gente, eu falei pro Kaique que a pessoa veio lá do Rio de Janeiro. Você tá achando que eu tô usando ele? Velho, eu tava doida pra poder ir na Veste Casa comprar sua cadeira. Você tá fazendo isso só pra mim. E levar na Veste Casa pra comprar cadeira. Velho, eu não conheço ninguém do Rio de Janeiro. É uma pessoa. A pessoa veio do Rio pra cá. Ponto. A avó ressuscitou e eu vou reencontrar ela. E dar um Mac. Que eu quis comer o Mac. Minha avó já tá comigo. Velho, eu não conheço ninguém do Rio. Velho, a pessoa já tá lá. Tá. Não, então vamos. Se não é nada, pô. É só cadeira. Nossa, eu jamais faria isso, pô. Tipo, o Kaique tá aqui gravando um vídeo. Eu falava pra ele, Kaique, vamos lá na Veste Casa. Chega lá. Oh, vida, eu tô zoando. É minha cadeira. Jamais. Isso eu não faria, não. Velho, eu não conheço ninguém do Rio de Janeiro, pô. Já estamos a caminho. Não liga muito o vento. É que o calor tá demais. Tá ansioso? É. Eu não faço ideia, pô, do que que é. Mas você tá ansioso pra saber o que é? É, pô, tô até bonapé xixi. Ah, meu Deus. Mas é algo bom? É. Muito bom. Ah, eu acho. Eu não tenho noção, velho. Algo que eu queria, muito. Você queria. Algo que eu queria? Você queria. É que eu não tô entendendo. Do Rio de Janeiro. Do Rio do Rio. Gente, já estamos chegando, estamos aqui, ó. Um minuto, tá me dando frio na barriga. Gente, chegou a hora. Eu vou agora colocar. Tá, pão nos olhos do Kaique. Coloca aí, Kaique. Bota outro pão. Fica louca. Não vale roubar. Não, eu não sou estraga prazer. Tá vendo alguma coisa? Tô, né? Sim? Isso. Eu vou ficar aqui, ó. Aqui na frente, espera. Tá. Ai, deixa eu tirar o tampão, né? Tô indo lá, gente. Vou ficar aqui, ó. Gente do céu, consegui achar o rapaz. Olha o filho do Kaique. Gente, que coisa gordinha. Amor, você é o novo filho do Kaique, amor. Gente, esse daqui é o Rodrigo. Oi. O que proporcionou o nosso novo amor. Meu Deus, como você é grande, mãe. Três meses grande assim, mãe. Vamos lá, Rodrigo? O Kaique lá, gente. Foi tampado. Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Você vai esticar o seu braço, que é grande. É pesado. Estica o braço. Estica o braço. Uma cobra. Abre, abre. Ele é lindo. Abre, você vê. Tô com medo, velho. É sério? É sério, abre, vida. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vida, ele ainda é um bebê, olha o tamanho dele. É sério? É sério. Preto. Olha o tamanho da pata dele. É sério? Falei, eu sou o Black. Mentira, é Black? Mas é um nome para a nascidão dele, sabia? Só que eu não chego a Ana. Black? Não sei o Black. Sério? É sério, olha aqui. Gente, olha o tamanho das patas dele. O bichinho só tem três meses. Ela já está confiando, já. Acho que ele gostou de mim. Ele gosta de abraçá-la. É sério? É sério. Ele está com medo. Está, não conhece? Quantas horas de ir lá para cá? Quase seis horas. Ah, por isso que ele está assim. Até a Meg, quando ela anda de carro, ela fica assim. E vive quantos anos? Em média dez. Dez, doze. Meu Deus. Tu é um filho, pô. Tu é um filho. Tem que me respeitar. Chegamos em casa. E aí? Não é esperava. Falei para a Tainá. Primeiro, do jeito que ela falou, eu achei que ela estava grávida. Pô, ele olhou para a minha cara e arregalou o olho do tamanho do mundo. Falei, velho, Tainá está grávida. Tá, poxa, velho. O outro é um filho. Aí, depois, ela falou assim, eu procurei muito, só que nenhum eu me identificava. Aí eu falei, eu acho que é um cachorro. E qual foi a sensação de pegar ele no colo? Não tem como descrever. Você fica, tipo, você não quer abrir o olho. Porque você fica, ai meu Deus, eu tô... É, aí, quando você abriu o olho, você vê... Tudo assim, assustado, né? O Kaique me perguntou por que que eu decidi pegar um cachorro pra ele. Eu falei, velho, por que que você fez isso? Foi. E eu falo nesse vídeo que quando eu tava muito mal, numa fase muito ruim, ele sabia que a solução pra eu ficar melhor era a Maggie. E você me deu a Maggie e parece que foi uma luz pra mim. Até hoje, né? Até hoje. Olha aqui, meu brude. E ela não gostou. Ela não gostou, gente. E olha que ela nem viu a Maggie ainda. Ela tá com raiva de mim, ela não veio falar comigo. Ó, olha o que é dela, ó. É porque eu tô com cheiro, ó. Aí ela sai de perto, ó. Ixi, quando ela ver ele... Ela vai ficar brava. Mas antes de tudo, eu queria dizer que o meu carinho não muda. Ela tá brava até comigo. Ixi, você tem que entender que você é meu chuchu. Você é a primeira, mãe. E acredito eu que ele vai ser apegado a mim. Tipo, eu vou pro escritório, ele vai comigo. Eu quero fazer alguma coisa, ele vai comigo. A Maggie não é assim. A Maggie vai com você. É por isso que você fala, tipo... Ela é minha. Ela é minha. Porque, tipo, ela gosta muito da sua companhia. Tipo, se for entre ficar comigo e ficar com você, ela vai até você. É que ela dorme comigo, do meu lado. Sempre é eu, eu. Então, por isso que eu quis isso. Eu quis mostrar pro Kaique pra ele poder ter um gás. Fico muito feliz em ver ele, tipo, animado de... Vou comprar a caminha dele. Vou te dar um banho. Pronto, gente. Então, foi isso. Eu quis mais... É assim a coisa. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo da surpresa pro Kaique. Espero que agora o Kaique melhore e se anime. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, já. Tchau. Tchau, gente. Um beijo. Fique com Deus e até a próxima. Ele tem que deixar o dominho, pô. Oi. Tá tchau. Tchau, pessoal. Cadê meu bebê banquero, mãe? Eu tô aqui, pessoal. Vem cá, amor. Você dorme na cama com sua mamãe. Como assim? Eu queria agradecer. É aleatório. Tá aqui fedendo a cachorra. Eu queria agradecer. Você, muito obrigada. Agora nós temos o filho, que agora nós temos mais duas bocas para alimentar. Obrigada. De nada. É isso que eu queria falar. Tá bom. Eu vou tomar banho também, porque já tô meio... Eu vou tomar banho também. Você, muito obrigada. Eu vou tomar banho também.